Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Salve, nós somos estudantes aqui do Brasil, estamos participando da décima penal de cultura e arte da Uni e resolvemos acertar o desafio da Sérvia Ele nos desafiou no Flashmob da mobilização no 19º Festival Mundial das Juventudes e Estudantes que vai acontecer em Sote Somos nós, brasileiros, que é a cultura do carnaval, do funk, do maracatu e vamos estar ocupando todo o Fórum Mundial de Juventude para dizer e deixar a nossa marca do Brasil E acreditamos que a partir da organização de toda a juventude do Brasil é que podemos de fato fundar a juventude mundial Em outubro, a gente se encontra em Sote para apresentar e representar os sonhos da juventude por paz e solidariedade mundial Agora a gente desafia a Austrália Bora, Austrália, rumo ao Festival Mundial da Juventude A juventude brasileira está pronta para a Rússia Nos vemos em Sote O meu brasileiro morou num país tropical Vamos no Brasil Batiu Sote Batiu Sote Batiu Sote Batiu Sote Obrigado.